Entendem a reeleição. E eu já tenho. Olá pessoal, vão aqui algumas dicas para você que acabou de virar filha da PUC. Dica número 1. A primeira dica é indispensável. Existem diversos lugares aqui na PUC onde você pode estar imprimindo seus documentos. Porém, você também pode recarregar a sua carteirinha da instituição e procurar um auto-atendimento onde você mesmo faz a sua impressão. Dica número 2. Se você precisa resolver assuntos acadêmicos como horário, bolsas, boletos e outros assuntos administrativos, você pode procurar o prédio SIGA, que fica na frente do Bloco Verde. Dica número 3. A PUC oferece diversas atividades extracurriculares, como por exemplo, tênis, yoga, natação, academia de musculação, circo, pilates e outras atividades. Se você tem interesse em participar, se informe no bloco onde você estuda. Dica número 4. Cada escola tem seu próprio centro acadêmico, do qual você pode participar. Eles são responsáveis por promover eventos e também ações sociais. Dica número 5. O único lugar onde você pode comer um chá ao armo aqui no campus é no DCE, o Diretório Central dos Estudantes, que fica ao lado do Bloco Vermelho. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se localizado no campus da Universidade e sejam bem-vindos à Instituição Marista. É isso.